A Câmara Municipal de Cascais estabeleceu um acordo com o Governo, nomeadamente com a ARS, Ministério da Saúde, para dotarmos o Conselho dos equipamentos que estavam em falta ainda em Cascais. E por isso estamos a dar cumprimento a esse acordo com o investimento público municipal, de uma responsabilidade e de uma competência legal e técnica que não é da Câmara, é do Estado Central, mas nós consideramos que de facto os munícipes precisam destes equipamentos, razão pela qual nós nos estamos a substituir ao Estado Central, a sermos o município a fazer o investimento e o Estado Central tem a obrigação de colocar os equipamentos e colocar o pessoal especializado nestas áreas. Este ainda não é o ponto final, porque estamos a desenvolver o novo Centro de Saúde Carcavelos que será por trás das instalações da Legrand, mas as condições em que estavam estes profissionais a trabalhar eram condições deploráveis, sem condições nenhumas e por isso entendemos que devíamos fazer esta situação provisória antes de termos concluído o novo Centro de Saúde.